Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor Bendito, bendito, bendito minha vida e com amor Na palavra que Deus escutai, o Evangelho Jesus vai falar A justiça do Reino do Pai procura em primeiro lugar Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor Bendito, bendito, bendito minha vida e com amor O Senhor esteja conosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Certo dia Jesus estava rezando no lugar retirado E os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes Quem diz o povo o que eu sou? Eles responderam Uns dizem que és João Batista Outros que és Elias Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou Mas Jesus perguntou E vós? Quem diz eles que eu sou? Pedro respondeu O Cristo de Deus Mas Jesus doem viu-lhes severamente Que contassem isso a alguém E acrescentou O Filho do Homem deve só ser muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos seus sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Depois Jesus disse a todos Se alguém quer me seguir Renuncie a si mesmo Tome sua cruz cada dia E sinta-me Pois quem quiser salvar sua vida Vai perdê-la E que perder sua vida por causa de mim Ele se a salvará Palavra da salvação Aplausos Aplausos Aplausos